Carreco Lombe 29, da Cambrios. O que é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Isso está em cata na água de pessoa. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. A Ding dong Kornel O que é isso? Isso se passou, antes é desfavorável. Isso é ICICT. A ver... Suena... Bing dong.